Fala pessoal, aqui quem fala é o Wendel Costa do canal Remote Automotive, eu tô aqui com a minha velha merivuna de guerra. Então eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês de alguns fatores que fazem o Meriva bebê com força, e que sim, dá pra você melhorar sim esse consumo, seguindo essas dicas. Então pessoal, fica até o final do vídeo, tenha um pouco de paciência e assista o vídeo que eu vou explicar pra vocês sobre o consumo desse carro versus o Fiat Idea, que é concorrente direto dele, que tem a mesma mecânica GM, pra quem não sabe, a Fiat adotou a mecânica GM, e por que eles bebem bastante e o que dá pra você fazer pra você melhorar isso, tá bom pessoal? Média de consumo do meu Meriva. Na cidade eu consigo fazer 6 km por litro de etanol. Na rodovia, andando a 110 e 120, eu consigo fazer 9 km por litro de etanol. Agora, se eu andar a 90 km por hora e não passar dessa velocidade, eu consigo fazer 10,5 km no etanol na rodovia. Já na gasolina, eu faço na faixa mais ou menos de 7, 7,5 km dentro da cidade, e eu consigo fazer 12 km por litro na rodovia andando a 110 e 120. Mas se eu andar até 90 km por hora, eu já consegui bater quase 13 km por litro. Então, na gasolina, esse carro, ele não tem um consumo ruim. É um consumo razoavelmente bom, e pelo conforto que ele oferece, 13 km por litro andando com um pouco mais de paciência, tá mais do que bom pra mim. Calibragem incorreta dos pneus. Então, você vem aqui na tampa de combustível do carro, e vai estar dizendo aqui que até 3 passageiros, você tem que colocar 33 libras na dianteira e 29 libras na traseira. Mas se você usar o carro com a carga máxima com 5 pessoas e mais mala, porta-malas lotado, você tem que colocar 36 libras na dianteira e 42 libras na traseira. Então, essa aqui é a recomendação do fabricante, fazendo dessa forma, o seu carro, ele não vai beber consideravelmente. Se você andar com uma carga baixa dessa daqui, conforme aqui o jeito e o que você carrega no seu carro, você faz seu Meriva beber com força, beleza? Vamos lá então, alguns fatores que fazem aí o Meriva beber com força. Um deles é o filtro de ar. Pra quem não sabe, o carro funciona da seguinte forma, ele passa aqui o ar por dentro do elemento filtrante, manda o ar limpo lá pra dentro do coletor aqui, do TBI, e faz a queima com metade combustível e metade ar dentro da câmera de combustão. É assim que funciona todo o carro. Quando o seu filtro está saturado, ele começa a segurar o ar dentro dessa caixa, manda menos ar lá pra dentro da câmera de combustão, e a central acaba injetando mais combustível. Então, primeiro item que você tem que verificar, filtro de ar. Segundo item que você tem que verificar é a equalização dos bicos injetores, é aquele verde lá que vocês estão vendo, ó. Tá desconfiado que o seu Meriva tá bebendo bastante, tá um pouco amarrado, e você vai fazer uma manutenção legal nele? Então, manda o mecânico tirar aqui os bicos injetores, colocar na máquina e equalizar os mesmos, certo? Outro fator que faz o Meriva beber também, é sua TBI suja com os seus sensores. Então, se caso você não entender muito, você pode mandar o mecânico desmontar ela aqui, fazer uma limpeza geral no corpo de borboleta. Eu tenho um vídeo com teste de descarbonizante, ensinando a limpar a TBI. Pra quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, certo? Aí você retira todos os sensores, depois de desmontar ela, e limpa toda a graxa e a borra que tiver aqui dentro, porque quando o carro só é usado na gasolina, e por longo prazo, também no etanol, isso daqui satura que nem uma panela aí de gordura, que vai grudando e vai encranhando e não sai mais. Então, só fazendo a limpeza, conforme você removendo ela, e a melhor forma possível. Isso daqui atrapalha os sensores a atuar, e aqui controla o ar que entra pra dentro do seu motor. Conforme você acelera aqui, vocês estão vendo? A borboleta lá abre, e ela manda o ar correto pro seu motor, conforme a aceleração que você faz. Outro item, velas e cabos. Manda o mecânico tirar a vela, medir a distância do eletrodo com o calibre, e também o que ele pode fazer é medir a resistência dos cabos, e das velas. Constando alguma irregularidade, troque o conjunto completo. Nunca troque só vela e mantenha os cabos, troque cabos e velas ao mesmo tempo. Porque isso faz sim o carro beber com força, quando isso aqui estiver ruim, e isso pode trazer também sérios danos aí, pro seu motor, certo? Outra coisa que influencia bastante no consumo do seu carro, é essa danada aqui ó, sonda lambda. Ela é responsável por fazer a leitura do combustível, mandar a informação lá pra central, e a central vai fazer os bicos e injetores injetar combustível e ar, de forma correta, pra poder fazer a queima dentro da câmara de combustão. Quando ela tá ruim, travada, num valor alto, o que que ela faz? Ela faz a central mandar bem mais combustível, e menos ar. No caso, é a mistura rica. Então, isso influencia diretamente no consumo, e o que você pode estar fazendo? Você pode estar desmontando ela, e limpando o sensor dela aqui dentro, com o descarbonizante, ou mesmo, você pode estar substituindo ela, e antes de você condenar ela, você pode também fazer o teste dela, com um multímetro de 30 reais, que eu tenho um vídeo aqui no meu canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição, pra vocês conferirem, tá certo? Então, quando você estiver desconfiado, que o problema é na sonda lambda, faz o teste antes com ela, que com o teste, você vai garantir, se ela tá funcionando bem ou não, aí você vai trocar ela, com mais segurança, porque é uma peça bem cara, que custa aí seus 200 reais, aproximadamente, tá certo? Filtro de combustível, quando ele tá saturado, meus amigos, ele influi diretamente no consumo, de seu carro, é ele que é responsável, por mandar o combustível limpo, lá para o seu motor. Então, a recomendação, é que você troque ele, a cada 8 a 10 mil quilômetros, ou, a cada 6 meses, você pode estar fazendo a troca do mesmo, junto com a troca de óleo, certo? Um fator muito interessante, também, que faz as pessoas gastar muito mais combustível, é elas acharem que o Meriva tem torque suficiente, e passar a marcha muito cedo, ou seja, com o giro muito baixo. Quando você for dirigir o carro, num centro urbano, por exemplo, o ideal, é você passar as marchas, com pelo menos 2 mil giros. Quando você estiver numa ladeira, por exemplo, subindo de uma terceira, por exemplo, subindo de uma segunda, e você vai colocar uma terceira, você tem que embalar, mais ou menos, aí, em 2.500 a 3.000 giros, para você subir a marcha. Por quê? Porque você fazendo dessa forma, você não faz o seu carro perder o desempenho. Se você passar a marcha muito cedo, você faz o seu carro perder desempenho, e você tem que acelerar muito mais, para fazer o seu carro ganhar embalo. Então, quando você faz o seu carro ganhar embalo, por exemplo, com 2.000, 2.500 giros, você está garantindo, que a próxima marcha, que você colocar, ela vai ter força suficiente, para poder, deslanchar o seu carro, de forma correta, sem que você precise, ficar acelerando, e ficar atacando o pé no acelerador, que isso faz o carro consumir bastante. E quando você estiver na pista, você troca, de quarta para quinta, a 80 km por hora. Porque a 80 km por hora, vai estar um pouco acima, de 2.000 giros aqui, não vai estar forçando o seu carro. E quando você colocar, a quinta marcha, você vai ter torque suficiente, para poder fazer ela desenvolver. Porque se você passar, entre 50 a 60 km por hora, você vai ter que acelerar, muito mais, para poder fazer o seu carro, ganhar a velocidade, chegar lá até 90, 100, 110, dependendo do jeito, que você dirige, tá bom? Então, na cidade, sempre a 2.500 giros. Passem a marcha, sempre aqui, nessa indicação. E na rodovia, passem de quarta para quinta, a 80 km por hora. Então, por que o consumo do carro, influi em sua aerodinâmica? O Meriva, ele tem a construção, em sua proposta, ser um carro minivan, como o Fiat Idea. O Fiat Idea, é feito na plataforma do Palio, e o Meriva, é feito na plataforma do Corse. Ambos são, voltado para o conforto, e a dirigibilidade, posição de dirigir. Então, por que que faz, esses carros, com esse formato de minivan, beber bastante? Eu vou explicar para vocês. Como vocês podem ver, o Meriva, olha o tamanho do para-choque, que ele tem aqui, olha. Você pode ver, a distância de baixo, até em cima. A câmera não está pegando tudo, que eu não consegui, posicionar bem ela. mas, depois que tem o para-choque, aí temos o farol, e depois do farol, temos lá em cima, o término do capu. E depois do término do capu, temos até lá na coluna, lá em cima, o término do para-brisa. Então, a aerodinâmica, ela significa, o quanto, ela consegue driblar, o vento, com o carro, na rodovia. Por exemplo, os carros hatches, e os sedãs, vocês podem ver, que ele tem, um capu maior, ele tem, um para-lama, bem menor, e um para-choque, também bem menor. Ou seja, ele consegue, driblar, bem, com o vento, na rodovia. Enquanto, o Meriva, ou o Fiat Dea, acaba segurando, um pouco, o vento, no caso, o vento, acaba segurando, um pouco, o carro. E isso é chamado, de aerodinâmica. Por exemplo, eu tinha um Vectra, que quando você, descia engrenado, de quinta, com ele, numa rodovia, ele pegava, tanto embalo, na descida, que você, precisava, pisar no freio, senão, se tivesse lá, um PRF, colocando lá, o binóculo, nas pessoas, ou um radar, você levava multa. Já com o Meriva, se eu tiver, a 110 por hora, e eu descer, uma ladeira, com ele, ele até, pode ganhar, sim, um pouco, de embalo, só que ele vai ganhar, um pouco menos, do que um carro, sedã, e um hatch normal. Por quê? Por causa da aerodinâmica, porque o vento, ele vai sim, amarrar um pouco o carro. Então, a aerodinâmica do carro, está ligada a tudo isso. o Meriva 1.8, ele tem um motor, consideravelmente, forte. Então, você não vai sentir, falta de potência, você pode, até sentir, uma falsa sensação, que o carro, não está amarrando, na pista. Só que, o motor, na prática, ele vai trabalhar, bem mais, dentro desse Meriva aqui, ele vai injetar, bem mais combustível, porque o vento, vai segurar, sim, um pouco ele, do que, por exemplo, vamos pegar um Astra, 1.8, 1.999, que não é a mesma mecânica, mas é, é GM também, é quase que igual. Então, o Astra, por exemplo, 1.8 na pista, ele vai fazer seus 14, 14,5, se você andar, em uma velocidade, de 100, 110, tranquilamente. Já a Meriva, na gasolina, vai fazer, mais ou menos, uns 12, 12,5, mais ou menos, estourando 13, se você andar, entre 100 e 90 km por hora. Mas, esses projetos de minivan, como o Fiat Idea, por exemplo, que usa a mesma mecânica, do Meriva, para quem não sabe, a Fiat também adotou, o mesmo motor GM, emprestado da Chevrolet. Então, são veículos que, na hora que você vai pegar, uma ladeira, bem grande, você solta ele, engrenado de quinta, ele pode até, embalar um pouco o Meriva, mas, ele vai ser bloqueado, pelo vento, e um hatch, vai conseguir, driblar o vento, e vai ganhar, bastante embalo, na descida, num caso, bem mais do que o Meriva, e o Fiat Idea. Então, isso, se chama, a aerodinâmica. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, capricha no like, e vamos trazer mais vídeo bom, para vocês. Um forte abraço, do Wender Costa. Música Obrigado.